Alegria da gente Se na madrugada Vejo pambas em todo lugar E os patineiros como eu Com seus tempos, versos de inspiração Conserva o samba e o meu cavalo Tomando o refrão Seja no pátio do alto No samba de breque No samba do alente Meu cavalo está Fazendo a alegria da gente Meu cavalo está Fazendo a alegria da gente Tudo é samba Pra quem tem o dom Pagode, batido ou samba, canção Meu cavalo chora Nos acordes do seu violão Você que não sabe Não fale besteira O samba pra gente é religião E a melodia Que forma nossa prece Nossa oração Seja no pátio do alto No samba de breque No samba do alente Meu cavalo está Fazendo a alegria da gente Meu cavalo está Fazendo a alegria da gente Já ouvi dizer que o samba morreu É tudo balela Conversa fiada Se na madrugada Vejo papas em todo lugar E os patineiros como eu Conservo os versos de inspiração Conservo o samba E o meu cavalo Comando o refrão Seja no pátio do alto No samba de breque No samba do alente Meu cavalo está Fazendo a alegria da gente Meu cavalo está Fazendo a alegria da gente Tudo é samba Pra quem tem o dom Pagode, batido ou samba, canção Meu cavalo chora Nos acordes do seu violão Você que não sabe Não fale besteira O samba pra gente É religião E a melodia Que forma Nossa prece Nossa oração Seja no pátio do alto No samba de breque No samba do alente Meu cavalo está Fazendo a alegria da gente Meu cavalo está Fazendo a alegria da gente Meu cavalo está Fazendo a alegria da gente Meu cavalo está Fazendo a alegria da gente